Boa tarde, obrigado pela presença, esse é mais um evento da série O Mundo a Partir do Coronavírus, série de webinários da Academia Brasileira de Ciências, essa é a nona edição do nosso webinário e vai versar sobre modelos computacionais e isolamento social, em particular sobre o monitoramento dessa pandemia. Nós contaremos aqui com a participação do médico César Víctora, que é professor emérito de epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Participação também do físico Marcelo Gomes, que é pesquisador em saúde pública do Grupo de Métodos Analíticos em Vigilância Epidemiológica da Fiocruz. E do médico Cláudio José Struchner, que é professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor titular da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Qualquer tentativa de relaxamento desse distanciamento é seguida de um surto epidêmico. Todos os modelos apontam isso. Acho que ninguém tem dúvidas sobre isso. O problema é como conciliar esse distanciamento junto com uma retomada da economia, porque você termina tendo mais pessoas morrendo de fome do que dos problemas médicos em si. E, nesse sentido, há uma série de discussões, de propostas. Nenhuma delas é uma proposta ideal, mas todas passam por esse procedimento de testagem e de rastreamento e quarentena. Essas coisas podem ser feitas em maior intensidade, menor intensidade, ligando, desligando, reduzindo os universos a certas bolhas, mas tudo isso ainda está por ser quantificado. Primeiro, todas as medidas de distanciamento social vão afetar todas as doenças expiatórias. Então, a gente olhar para o agregado de casos de síndrome respiratória, de síndrome respiratória aguda grave, já nos dá essa informação de o que está acontecendo, antes da gente precisar olhar de fato para confirmados. Nos dados de SRAG, em particular, a gente pode observar um sinal muito claro quando a gente olha a faixa etária desses registros, tanto de casos quanto de óbitos. Por quê? O histórico desse dado nos diz o quê? Qual é a história que isso nos conta nos anos anteriores? Que é basicamente dominado por casos em crianças pequenas, menores de 4 anos, mais ou menos, ou adultos acima de 60 anos. Esses eram os dois grandes concentradores de casos e de óbitos de síndrome respiratória aguda grave no país. Desde meados de março, quando começou a transmissão comunitária no Brasil, mudou completamente o perfil etário desses registros. Está com um volume muito grande de indivíduos de 30 anos para cima. Justamente quando entrou o novo coronavírus e a gente, olhando agora que a gente já tem um volume grande de casos confirmados com exame positivo do COVID, é justamente nessa faixa etária que está majoritariamente os casos de COVID. É também nessa faixa etária que a gente está com um volume gigantesco de casos com diagnóstico negativo. O não detectável seria o mais correto. Como tem essa assinatura da faixa etária bastante distinta dos demais vírus respiratórios que dominam essa série, isso nos dá um grau de confiança para dizer, olha, nesse volume que não está com o exame feito ou que está com o resultado de exame não detectável, é sim possível dizer que um percentual considerável deles deve sim estar associado ao novo coronavírus. Mas, como a gente não tem uma conta fechada ainda que possa fazer essa estimativa com a solidez científica necessária, a gente não pode simplesmente dizer que todos aqueles casos são coronavírus. O nosso teste, na verdade, eu vou confessar para vocês o que aconteceu. A Vale do Rio Doce, comprou 500 mil testes e disponibilizou para o Ministério e o Ministério nos deu esse teste. Então, a nossa primeira preocupação, puxa, será que esse teste é bom ou ruim? Porque tem muito teste e tem sido criticado na literatura, né? Mas eu acho que é importante que a crítica dos testes que têm aparecido, testes de anticorpos, em grande parte é que ele não é bom para um paciente em fase aguda. Não, ele leva duas semanas para positivar, né? 10 a 14 dias ou mais para positivar. Então, ele não é um teste diagnóstico. E a segunda questão também que se coloca aqui é que nós fizemos, então, uma série de estudos de validação. Em Porto Alegre, nós pegamos 83 pessoas com PCR positivo para... tinham sido diagnosticadas pelo sistema do Estado, 64 dessas foram positivas do nosso teste. Então, deu uma sensibilidade de mais ou menos 75%. Outros estudos mostram até mais alto, né? E nós fizemos um tipo de meta-análise de estudo de validação e chegamos à conclusão que era uma sensibilidade de 84,8% e uma especificidade de 99%. Então, esses são parâmetros que a gente tem usado, inclusive, para corrigir as prevalências, né? A gente achou que o teste podia não estar bom. Então, o que a gente fez? A gente, cada município que ia, tentava achar pelo menos uma pessoa que tivesse um diagnóstico de Covid, que o gerente local da pesquisa soubesse, que essas notícias se espalham, né? Ia lá e fazia o teste nessa pessoa e 4 de cada 5 davam positivos também. Então, o nosso teste, chegando lá naquele interiorzão, estava funcionando. E o fato de que muitas famílias tinham outros familiares positivos, que também reforça o fato de que o teste estava bom. Então, o teste é perfeito? Não, ele não é. Mas, para estudo epidemiológico, o teste não precisa ser perfeito. A gente só precisa saber quão imperfeito ele é e corrigir isso nas análises de maneira adequada, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala desses percentuais de letalidade, que se a gente não usar esses percentuais acompanhados do total de casos que estão acontecendo, ou seja, da taxa de infecção associada, isso pode nos dar uma falsa impressão de que, ah, se a letalidade é baixa, isso não vai ser um grande problema. Depende. Se gera muitos casos, vai ser um problema sim, mesmo que a infecção seja baixa. Agora, isso não é um problema para essa doença em particular. Historicamente, case fatality ratio é algo que a gente só vai saber lá na frente, né? Com estudo retrospectivo. É assim que funciona. Infelizmente, esse é o andar da carruagem, né? Em relação ao R, o que eu conheço dessas estimativas para o Brasil, elas ficam em torno desses valores de 1,5. Países que têm uma estrutura muito heterogênea, como a do Brasil e dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, o que se observou até aqui é que você tem esse início do número de casos, esse início da epidemia, e depois isso se estabiliza durante um período de tempo muito longo, num patamar, num platô, e agora começa a cair. Em países como a Itália e a Espanha, por exemplo, que tomaram medidas muito drásticas num determinado momento, ou até mesmo da China, né? Mas principalmente da Itália e da Espanha, que não tomaram atitudes logo no início, mas o fizeram assim, que as pressões sobre o sistema de saúde ficou muito grande, observa-se um declínio muito rápido e muito intenso abaixo de 1. Eu imagino que nós estamos caminhando para uma situação como essa, né? De uma estabilização num nível alto que se prologará durante muito tempo nesse nível alto. Em boa parte dos municípios, como é que é feito esse processo, né? Da notificação dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Bom, tem uma ficha em papel, tá? Na unidade de saúde, que é preenchida pelo profissional de saúde, algum profissional de saúde que peça aliançamento, algumas unidades têm uma equipe própria de vigilância que se encarrega desse trabalho, outras são os próprios profissionais de saúde que prestam atendimento, que também tem que preencher essa ficha, que é uma ficha extensa, diga-se de passagem. E que é uma ficha de papel, tá? E essas fichas vão se acumulando e em algum momento, esse conjunto de fichas, alguém vai ter que sentar na frente do computador com essas fichas e inserir no sistema, tá? Então, primeiro ponto, nem todas as unidades de saúde possuem prontuário eletrônico, tá? Então, isso já é um gargalo. Mesmo as que possuem prontuário eletrônico, o prontuário eletrônico não tá vinculado ao Civep Gripe. Então, o fato de ter o prontuário eletrônico poderia ser um facilitador e acelerar esse processo de notificação, infelizmente, como não existe o vínculo de um sistema com o outro, não ocorre. Então, e aí, além disso, em diversos municípios, esse processo de digitalização, de inserção dessas fichas no sistema informatizado, é centralizada na Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, as unidades de saúde têm que enviar essas fichas para a Secretaria, para a Secretaria fazer a inserção no banco de dados. Então, tem essa demora no envio, o demora no preenchimento, tá? E o acúmulo dessas fichas. Obviamente, quando a gente tá numa situação aí de unidades de saúde sobrecarregadas em atendimento, quer dizer, se os profissionais já estão sobrecarregados em oferecer atendimento, tem uma outra carga ainda de preenchimento de ficha, bom, qual é a prioridade? Não é preenchimento da ficha. A intuição leva a gente a acreditar que qualquer pressão no sistema vai matar não só os indivíduos com o vírus, que terão um atendimento pior, como também matará indivíduos por outras causas que não terão acesso a essa assistência, né? Porque o sistema tá saturado. Eu acho que a gente se encontra, nesse momento, numa situação de administração desses danos. A gente não vai conseguir eliminar os danos completamente, mas vai ter que administrar isso de tal forma que se possa ir lidando com os problemas aos poucos. Ou seja, você vai ter um fogo ardendo lentamente, né? E esse fogo ardendo lentamente vai poder ser administrado pelos serviços de saúde dentro desse processo. Eu acho que esse é, digamos, o nosso desafio, encontrar isso. O que acontece, na pior das hipóteses, né? Que é o que tá acontecendo na Amazônia. E muito, muito surpreendente, pelo menos pra mim, eu não esperaria que fosse essa magnitude, a prevalência nessas cidades pequenas, relativamente isoladas, né? E que onde a gente esperaria que houvesse menos contágio. Já no centro-oeste, é completamente diferente. Nós temos nove cidades no centro-oeste. A amostra de 250 pessoas em cada cidade, zero casos nas nove. Então, realmente, a dinâmica... Não é uma epidemia, são várias epidemias ao mesmo tempo. Isso aí é que confunde a cabeça das pessoas. Por isso que, ah, o Brasil vai ter tantos casos? Não sei. A Amazônia pode ter muito e o centro-oeste pode ter pouco. São várias e várias epidemias. A Amazônia pode ter muito e o centro-oeste pode ter muito e o centro-oeste pode ter muito e�oimento.